Então galera, traindo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez a prova de pagamento que pagou, galera, pagou mais uma aí Estou falando aqui da CryptoIn, que eu vou fazer aqui com vocês aí mostrando todos os detalhes Eu trouxe um vídeo tutorial pra quem ainda não viu, tá aí na descrição e aqui ó, na playlist completa Eu estou trazendo e adicionando, atualizando constantemente aí os sites PTC E as provas de pagamento que eu vou deixar aqui na playlist separadinha, tudo organizadozinho aqui com você Então a da CryptoIn está aqui ó, o vídeo tutorial, se você quiser aprender como se registrar, como usar aqui ó, CryptoIn está aqui Então já pagou, pagou exatamente 4.720 satoshis, né, já tinha feito outros saques também Que já pagaram instantâneo direto na Fawcett Pay Olha só, vou atualizar aqui a Fawcett Pay Vamos aqui no overview dashboard e olha só aqui galera, CryptoIn, 4.720 satoshis aí pagos com sucesso Galera, pagou com sucesso, 4.720 aí confirmado Mais uma aí que está pagando, mais uma aqui pagou Galera aí, vamos aí continuar com tudo É a CryptoIn, está tendo aí a Fawcett, né, eu já fiz uma, acabei de fazer uma, não sei se já posso fazer de novo Fiquei a cada 15 minutos Cada 15 minutos eu tenho a chance de ganhar de 1 a 6 satoshis, ó, já posso fazer de novo Vou resolver aqui o CAPT, 3 mais 20, 23 Clean now Ganhei 4 satoshis, já está aqui no meu balance, ó E já venho aqui para o balance também Aqui, ó, eu já tinha 2, agora fico com 6 Já saquei ao todo daqui 5.338 Aí tem aqui o revenue share, que eu não recomendo Seria aqui uma opção de você, o que você ganhar Deixar aqui como uma forma de investimento Eu não vou estar aconselhando essa parte Aí tem aqui a loteria, né, você tem uns tickets Que vocês podem aí estar adquirindo um satoshi equivalente a um ticket E tendo a sorte de ser sorteado e estar ganhando aqui valores bem bacanas Só que também é na sorte, né, eu também não gosto de arriscar Tem o game também que eu não arrisco E tem offer hours, para quem gosta aí de offer hours Deixa eu carregar aqui, ó Tem todas essas aqui disponíveis, ó Cpx, OneNet, Winnet Survey, Edget, Mig, Chawai, Well Aqui explica que um crypto com equivale a essa quantidade de satoshi, né Aí você clicando vai ter aí as opções aí de cada uma Esperar carregar, aí vai... Seria o que? É resolver aquelas tarefas, baixar aplicativos, navegar aqui no... Ó, por exemplo, esse aqui é esse do Opera Galera, baixar o navegador, ficar ativo aí por 3 horas, né, online Vai daqui a 11.200 criptocons 11.200 criptocons Vamos ver aqui só uma... 11.200 coin, né, vezes 1, que é esse aqui em satoshis 0.215 Darei 2.408 satoshis, galera, olha aí É, eu vou... Essa aqui eu vou... Ver se eu faço depois Só pra trazer aqui, mostrando a vocês aí Como é que funciona aqui pagando aí É, a Win Ads Vou trazer depois aí aqui da CryptoWin Certo, galera? Aí tem aqui algumas configurações Históricas aí de retirada, de depósito, de offer out Deixem bastante like Compartilhem Se inscrevam E esse like ajuda demais Compartilhem E comentem aí na descrição Que isso ajuda demais E... Falou, galera, valeu!